Nesse vídeo eu vou te ensinar a como banir as pessoas do Brookhaven Sim, eu vou te ensinar a banir as pessoas do Brookhaven Porque, por exemplo, se tiver um cara bem chato no servidor Você vai conseguir banir ele E na verdade, deixa eu fazer uma correção Eu vou te ensinar a fazer as pessoas saírem do Brookhaven Eu não vou ensinar a como banir, mas sim a como fazer o cara sair do jogo A primeira coisa que eu vou fazer é basicamente diminuir o avatar Sim, eu vou ficar desse jeito E daí eu vou pegar esses 4 itens aqui no inventário E bom, agora eu vou ter que pegar uma casa aqui no Brookhaven E vou ter que começar a zoar essa casa, sabe? Então, basicamente, eu vou pegar o cofre, beleza, peguei E doido, agora eu vou ver aqui Se o dono da casa, ele vai vir aqui, sabe? Ó, tem um jogador aqui na frente Tá, cadê o dono da casa? Ó, eu tô achando que esse aqui é o dono da casa, sabe? Tem um jogador aqui Mas, galera, aparentemente o dono dessa casa nem sequer ligou que eu peguei o cofre dele Ó, tem um jogador aqui, beleza Véi, eu vou colocar uma escada exatamente aqui Porque, doido, eu vou irritar o jogador até ele sair do jogo, sabe? Ó, isso aqui Tá, o dono tá exatamente aqui Enquanto isso, eu vou pegar o cofre aqui em cima, sabe? Porque eu tenho que irritar o jogador Tá, o dono da casa tá exatamente aqui Eu tô dançando aqui no Brookhaven Ó, o jogador vai vir aqui, beleza Tá, coloquei a escada ali na frente Que daí o dono não vai conseguir vir aqui, sabe? Ó, o dono tá exatamente ali Tá vindo, cara Ó, isso aqui, doido O jogador não consegue entrar na casa E é desse jeito que eu vou fazer o jogador sair do jogo, sabe? Ó, o jogador Ó, ela deletou a casa Que isso? Tá, pegou outra casa aqui no Brookhaven É, da hora que a porta já está trancada Tá, vou pegar aqui o cofre Ó, o jogador quer muito me banir Mas, doido, não dá Não dá pra me banir no Brookhaven O jogador tá atirando, doido Tá, vou pegar aqui o cofre Aí, véi, peguei Véi, não dá pra me parar aqui no Brookhaven, sabe? Vou colocar aqui a escada Aí, véi, o jogador tá preso aqui dentro Agora, eu peguei esse item do Roblox E eu vou colocar várias casas aqui dentro, sabe? Pra irritar o jogador Até que ele saia do jogo E resumindo, é desse jeito que eu vou fazer os jogadores saírem do Brookhaven, sabe? Tá, eu vou sair aqui da casa Beleza Tá, eu espero que o dono da casa não esteja aqui, sabe? Ó, ela saiu do jogo Nossa, doido Consegui fazer o primeiro jogador sair do jogo É, ela não foi banida Mas, basicamente, saiu do jogo Véi, isso aqui é genial, cara É muito genial mesmo Tá, deixa eu ver outra casa pra fazer isso Ué, o que que é isso? Tá escrito aqui Alguma coisa Melhor sorveteria da cidade Ô, eu quero Ó, eu disse aqui no chat Quero sorvete Ô, doido Cadê, cara? Ah, que da hora Os jogadores estão fazendo RP Aqui no Brookhaven, sabe? Véi, eu tive uma ideia Eu vou falar em inglês Que daí eu vou irritar o jogador Talvez, né? Não sei Ó, eu disse aqui que eu quero uma pizza Ó, ela disse aqui no chat Oi Não, véi Eu só falo inglês Sim, eu só falo inglês Beleza Eu não sei falar português Ó, consegui uma pizza Véi, eu não vou fazer esse jogador sair do jogo Porque o RP dele está bem interessante, sabe? Tá, eu vou comer aqui em cima Beleza Tá, eu acho que eu não devia ficar em cima das comidas, sabe? Ó, isso aqui Meu Deus do céu Top 10 salas secretas que dá até medo Ó, tem os jogadores aqui Eu disse aqui no chat Posso pegar o cofre da casa? Sim, eu tô sendo educado E tô pedindo o cofre da casa Ela disse aqui no chat Hashtags Ah, sim Tá bom, né, doido? Ó, o jogador deixou eu pegar o cofre Ah não, cara Eu não tô entendendo, véi O jogador deixou eu pegar o cofre Eu disse obrigado Véi, eu não tô entendendo O jogador deixou eu pegar o cofre Véi, normalmente as pessoas ficam muito bravas Dessa vez, eu vou fazer esse jogador sair do jogo Tá, vou pegar aqui o cofre desse cara Beleza, peguei Tá, o dono da casa provavelmente tá aqui na frente, né, doido? Tá, eu quero ver algum jogador pra eu fazer ele sair do jogo, sabe? Ó, deixa eu ver quem que eu vou fazer sair do jogo Ó, tem uns jogadores aqui Véi, eu vou irritar esses caras Tá, primeiro eu tenho que descobrir aonde é a casa dele, sabe? Tá, eu acho que é essa casa Tá, vou pegar aqui o cofre da casa Beleza, peguei Tá, agora eu vou colocar essas casas aqui dentro Vou colocar muitas casas Porque, véi, eu quero irritar os jogadores, sabe? Véi, eles não sabem o que aconteceu, sabe? E aí, jogador, tranquilo? Agora é só uma questão de tempo Até o jogador deletar a casa, sabe? Tá, vou descer aqui embaixo, beleza Eu vou sair daqui Ó, que isso? Ele tá estragando a casa Véi, olha só o que ele fez Esse jogador é maluco Tá, vou colocar aqui alguns cones Aqui, aqui Tá aí mais um jeito de estragar a casa do Brookhaven, sabe? Ó, ela disse aqui no chat Pegaram o nosso cofre Eu me pergunto Quem será que fez isso? Tá, eu tô vindo aqui nessa casa do Brookhaven Porque, dessa vez, tem jogadores aqui dentro, sabe? Ó, tem um jogador aqui Véi, eu vou descer aqui embaixo Não, na verdade, eu vou pegar o cofre Tá, peguei, beleza Ó, o jogador tá exatamente aqui E aí, véi, tranquilo? Ué, ela caiu no chão É o quê? Nossa, o dono da casa tá aqui Meu Deus do céu Tá, se o jogador descer aqui embaixo Eu vou subir, sabe? Véi, eles querem me banir aqui no Brookhaven E aí, véi, tranquilo? Ó, eu fui banido Mas, na verdade, eu reentrei aqui no servidor E, véi, ué, o que eles estão falando? Véi, eu não sei o que eles estão falando Mas, beleza Presente Tá, eu vou entrar aqui na casa Beleza E, doido, eu vou pegar aqui o cofre da casa Tá, vou pegar o cofre Ué, já pegaram? Tá, então eu vou trollar esse jogador, sabe? Tá, eu vou pegar esse item do Brookhaven E, doido, eu vou colocar aqui dentro, sabe? Aí, coloquei um monte de casas aqui Véi, isso aqui é muito troll, doido Tá, pegar aqui o cofre Aê, véi, peguei Nossa, doido O jogador não vai entender nada Como que eu consegui pegar o cofre dela? Sendo que eu fui banido da casa Ó, os jogadores estão aqui E, véi, eu vou me esconder Ó, esse aqui é o dono da casa Tá, eu vou sair da casa E, doido, é só uma questão de tempo Até o jogador deletar a casa, sabe? Ó, o jogador saiu, cara! Nossa, beleza Tá, eu peguei essa casa do Brookhaven E, doido Se o jogador entrar aqui dentro Vai ser banido, sabe? Aí, banido Véi, eu tô ficando com dó dos jogadores Aqui no Brookhaven Eles estão sendo banidos toda hora aqui no jogo Ó, tem uns jogadores aqui Ô, galera, vem cá, doido Pode vir Aí, banido Tá, eu tô vindo aqui na frente Porque, doido Eu quero irritar outro jogador Ué, o que é isso, doido? Eu quero ver o que tá escrito aqui na placa Procuro trabalho Ó, tem uma casa aqui em cima Ok E, doido, tem um jogador aqui dentro Tá, eu vou irritar o jogador Ué Ah, tá bom, né, doido? Véi, eu tive uma ideia Esse jogador não é o dono da casa Então, doido Eu vou pegar o cofre da casa Que daí o dono vai vir aqui E vai pensar que ele pegou o cofre Agora, será que isso aqui vai funcionar? Tá, eu acho que não Mas, doido Se o dono da casa vier aqui Ele vai pensar que Foi esse cara que pegou o cofre É, o dono da casa não veio Não, pera Veio sim Ó, esse aqui Eu acho que é o dono da casa Ah, vou sair daqui Véi Falou, doido Vou pegar meu carro E vou embora Tá, doido Aqui não tem pessoas E, véi Eu tô vendo aqui Se tem uma casa No Brookhaven Que tenha pessoas Sabe? Eu quero irritar Todo mundo Mas, aparentemente Nesse servidor Eu já irritei Todas as pessoas Que eu podia irritar E o pior É que eu não tô zoando Tá, eu peguei O meu carro secreto Aqui do Brookhaven Porque, doido Eu vou estar irritando Os jogadores Tá Eu vou colocar aqui A velocidade no 200 Eu vou aumentar O tamanho do carro Não, na verdade Rebaixado É bem mais bonito Véi Ó esse carro, doido Parece uma caixa De fósforo, né? Ó Nossa Que isso, cara Véi Esse aqui É o carro mais bizarro Que eu já vi No Brookhaven Ó Tem duas pessoas Aqui dentro Vai ser esses caras Que eu vou irritar Ah Eu esqueci da escada Tá Vou colocar aqui A escada Na porta Beleza Três Dois Um Começou a trollagem Tá Vou colocar aqui Esses itens Aqui dentro Vou pegar o cofre Aí Véi Peguei E doido Ué Tem dois jogadores Aqui Ué Doido Nossa Véi Eu tenho certeza Que eles vão sair Do jogo Sabe Aí Saí Ô Meu carro Não Não é pra pegar Meu carro Não Ué O jogador O jogador Disse aqui No chat Na placa Me adota Mas doido Eu sou um bebê Como que eu vou adotar As pessoas Sabe Ó O jogador Tá vindo aqui Nossa Doido Ó Ela saiu Aqui fora E provavelmente Consegui Tá Vou sair daqui Véi Os jogadores Ainda não saíram Da partida Mas Eu garanto Pra vocês Que eles vão sair Sabe É só uma questão De tempo Até o jogador Sair Eu vou até mesmo Dançar Ó Ó Vai vendo Ele pegou O cofre É verdade Algum jogador Misterioso Pegou o cofre Ó O jogador Tá aqui E eu coloquei a escada Sim Eu coloquei a escada Que daí o jogador Não consegue sair Sabe Tá Eu vou irritar Esse jogador Aqui na frente Beleza Tá Eu tô aqui dentro E véi Eu tenho péssimas notícias Sabe Tá Peguei o cofre Aê Véi Será que ele vai vir aqui Ó Que isso Ele tá atirando Aqui no Brookhaven Tá Eu vou colocar Esse item Aqui dentro Vou colocar Esse item Aqui Ó Tá Eu não consegui Fazer o jogador Sair do jogo Ó Uma nova casa Tá Eu vou irritar Os jogadores Dessa casa Vou colocar aqui Esses itens Beleza Véi Eles querem muito Me banir Aqui no jogo Mas não dá Doido Não dá Pra me banir Cara Não dá Aê Peguei o cofre E véi Será que o jogador Vai vir aqui Tá Tô achando Que não Tá Vou descer Aqui embaixo Beleza E véi Eu tenho certeza Que esses caras Devem estar Muito bravos Véi Eles querem me banir Mas Não dá pra me banir Ó Eu tô aqui Nossa Ele quer me banir Nossa Quase fui banido Ah Tem um jogador Exatamente Aqui Tá Eu vou sair da casa Cansei de irritar Esses caras Eu vou colocar Aqui A escada Aê Véi Ó Aquele jogador Saiu do jogo Aê Véi Consegui O meu carro De volta Finalmente Ó Mais um Saiu do jogo Nossa Doido Até agora Eu consegui Fazer Três jogadores Saírem do jogo Véi Isso aí É muita coisa Eu não fiz eles serem banidos Mas Eu fiz eles saírem do jogo Sabe Ué Eu vi que tem algum jogador Aqui embaixo Ué Desligaram as luzes Ué Esses caras Tão doidos Ó Tem um jogador aqui Véi Vou jogar esse jogador No void Do Brookhaven Nossa Cheguei Jogador Adeus Cara O cara caiu no void Meu carro Não Doido Eu perdi O meu carro Personalizado Ah não Véi Véi Esse carro É muito bugado Ó isso Véi Ó isso aqui Que doido Véi Eu fiz O maior bug Do Brookhaven Tá Eu vou continuar Aqui Beleza Tá Como é que Desvira Véi Eu não sei Como que desvira O carro Aê Consegui Véi Sem querer Eu fiz Um dos maiores Bugs Ué O cara saiu E aí Jogador Tranquilo Já era Tá Eu vou pegar aqui Esse carro De volta Tá Eu tô chegando Aqui na frente Beleza E doido Deixa eu ver Se eu consigo Fazer isso De novo Sabe Do carro dando Grau do nada E tal Tá Eu acho que eu não Vou conseguir fazer Isso de novo Sabe Aê Véi Cheguei Aqui Nessa Parte Beleza E doido Eu vou tentar Trollar Os jogadores Aqui Aqui ó Você Doido Eu vou te levar No void Do Brookhaven Quer ver Ô doido Vem cá Ó Você mesmo Cara Tá Tô chegando Aqui Nossa Que isso Ó Consegui Nossa Doido Eu consegui Bugar O carro De novo Ó Ele saiu Do carro Que isso Doido Ó Vou conseguir Véi Eu nunca mais Vou conseguir Fazer Aquilo que eu fiz Que eu consegui Fazer O carro Dar grau Aqui no Brookhaven Véi É impossível Eu fazer Isso de novo Sabe Ó De novo Será que vai dar certo Ó Tô acelerando Nossa Consegui Véi O carro Tá dando Grau Aqui no Brookhaven Olha Só Isso aqui Tá Eu tô aqui No início Do jogo E Véi Eu não sei De quem Que é Esse carro Mas Eu tô levando Lá na praia O carro Vai tomar Um banho Aliás Eu vou estacionar Ele Aqui dentro Sabe Sim Eu tô estacionando O carro Do cara Aqui dentro Tá Fechei E se você É novo no canal Se inscreve E deixa o like Aí no vídeo E se quiser uma parte 2 Comenta a parte 2 E agora Seleciona aí Qual vídeo Você vai estar vendo E Até mais